Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Então galera, eu tô aqui na minha conta, né? A conta que eu usava, né? Pra só colocar os códigos em um vídeo e uma fração, nossa, uma fração bem pequena de segundo Sobre... Mostrou a senha da conta, né? A senha que eu usava naquela conta lá. E o cara não foi pegar... O cara não pegou a conta, mano? Pra te ver como é as coisas, né? O cara levou a conta. Mas tudo bem, eu tenho outras. Aquela conta era só pra... Ai... Aquela conta era só pra usar os códigos mesmo. Aí eu tenho outra aqui no servidor 1. E o bom que aí agora eu vou conseguir fazer um vídeo que eu quero trazer pra vocês, que é especificar os códigos, entendeu? Tipo, deixar, tipo, separado. Pra vocês usarem de forma mais fácil, entendeu? É, eu vou tentar aqui. Nesse aqui eu vou usar um código novo. Tá galera? É um códigozinho novo aí que eu ainda não sei o que ele vai dar. Mas eu já vou usar aqui. Tô só terminando de fazer o tutorial aqui, né? Pra liberar essa conta. Né? E é isso que aconteceu. Tipo, foi no vídeo que eu ensinei vocês a criar a conta e a baixar o jogo. Tá vendo? Porque eu não faço isso. Nossa, esses caras são muito rato. Tá louco, mano. Depois eu recupero. Só pela graça. A conta tá no meu e-mail, cara. Não adianta levar. Porque eu só vou lá, mando mensagem. Chega a confirmação no meu e-mail. E pronto. Acabou. Já recuperei. É simples. Mas vamos lá. Ahn... Tá. Bugou? Meu Deus. É, bugou o jogo. Tá. Acho que agora foi. Dá umas bugadas valendo, né? Ali o VIP 10 já foi. Lembrando, galera, que eu tô fazendo recarga pra esse jogo. Pra o FK. Faço recarga pro Fury Fighter. Faço recarga pra qualquer jogo. Até os da Play Store. Só que eu não faço milagre. Eu não vou cobrar mais barato que a Play Store. Eu faço a recarga. Se caso, por algum motivo, você não conseguir fazer recarga pela Play Store. Eu faço a recarga. E aí você me paga uma taxa. Simples. Não tem mistério. Tá. Agora, se você faz recarga pela Play Store. Não adianta querer fazer recarga comigo. Beleza? Porque você vai tá perdendo dinheiro. É um... Nossa, é um saco fazer esse tutorial aqui. Eu tô no servidor 1, essa conta aqui. Então aí eu vou ver quais são os melhores jogadores, tá, galera? Eu vou pausar o vídeo aqui e já volto. Bom, galera. Acho que já vai dar pra mim usar o código. Beleza? É... Só terminar essa luta aqui. Na verdade, acho que eu nem deveria deixar terminar. Porque aí vai entrar outro tutorial. Quer ver? Ó, sabia? Mas tudo bem. Na luta eu aproveito. Aqui, né? Pronto. Acho que agora vai. Tá. Tô aqui. Agora a gente vai entrar na conta aqui. Eu vou entrar na minha conta. Beleza? É... Eu vou entrar lá pra usar o código e já volto. NAPCODE. Chrome. Vou ser redirecionado pra cá. Vou colocar meu login e senha e já volto. Pronto. Já tô aqui na minha conta. Né? E agora a gente vai colocar aqui... Ah... O código de presente. Prontinho. Agora a gente vai escolher o servidor. Tô no servidor 1. Aqui a minha conta tá como level 1 ainda. Vamos colocar o código. Pronto. O FC 2301. Foi. Bora ver o que que esse prêmio veio. Veio três prêmiozinhos. O que que ele veio pra nós. É bom. É bom. É um prêmio bom. Gostei. Agora dá pra me upar aqui, né? O que foi que veio mesmo? Pedra da Caguia, né? Tá. Agora eu posso pegar aqui os prêmios do VIP, né? Fazer umas invocações. E ficha. Não tem nenhum aqui de selecionar. Não tem, né? No outro latinho. Madarão. Esse aqui é bom. Pra começar ele é bom. Aqui, ó. Pra começar ele é muito bom. Porque ele ataca todo mundo. Aí eu chego aqui. Acho que não vai dar pra me botar ele no level máximo. Mas ele no level 30 ele já faz um estraguinho. Ó. Vou colocar aqui. Sozinho ele já faz um estrago. Mostra aí pra vocês. Sozinho ele já faz um estrago legal. Olha. Ele ataca todo mundo. Ih, só atacou dois. Ele deveria atacar todo mundo. Eu me lembro dele. Ele ataca todo mundo. Ah não. É a ult dele que ataca todo mundo. Mas enfim. Ele é rápido aí. E ele consegue matar tudo rapidinho. Aumenta a velocidade. Um tapa ele leva todo mundo, ó. De novo. Pou. É literalmente um tapa que ele dá praticamente. Aí eu vou fazendo isso aí. Vou subindo rápido de nível. Me falem aí quais códigos vocês querem. Vocês querem código de gold. Vocês querem código de experiência. Código de pedra caguia. Me falem aí o que vocês querem. Beleza? Quais códigos vocês querem. Tá? Então é isso. Não esquece de se inscrever no canal. Deixa aquele likezão brabo. Não se esquece que eu tô fazendo recarga, cara. Que isso. Agora você que assistiu até aqui. Comentem. Ramura. Ramura. É o nome dele aqui. Escrevem o nome Ramura. Aí nos comentários. Que eu vou estar escolhendo um. Pra fazer uma recarga. Tá? Uma recarga mínima. Em qualquer jogo. Tá? Em qualquer jogo aí. Que eu traga pro canal. Tá? Qualquer jogo do canal. Que eu já. Que eu trouxe aqui pro canal. Vocês me falam. Que aí eu faço a recarga mínima. Beleza? De preferência. Um que seja recente. Porque aí eu vou ter ele baixado. Se você escolheu um jogo. Que eu não tenho. Aí vai ter que esperar. Beleza? Mas eu faço a recarga mínima aí. Então. Só pra aqueles que assistiram até aqui. Lembrando que. Quem é membro. Tem o triplo de vantagem. Ou seja. Na hora de eu te dar um número. Vou te dar três números. Beleza? Quem é membro. Tem vantagem. Então se você puder. E tiver condições de ser membro. Seja. Isso vai me ajudar demais. Beleza? Então é isso. Até a próxima. Tchau.